A Caravan chegou ao mercado em 1975, revolucionou esse mercado, esse segmento das peruas. Hoje a gente vai conhecer esse exemplar de 76 Standard, que tem algumas maldades no 4.1. Vamos conferir. A CIDADE NO BRASIL Saudações pessoal, e hoje falaremos de Caravan aqui na garagem, eu particularmente gosto mais de Caravan do que de Opala, como a gente sabe ela foi lançada em 1975, esse carro tem uma história muito bacana, ele ficou 11 anos com o último proprietário e o capô está aberto por uma razão, daqui a pouco a gente fala das outras características, mas é justamente que o motor 4.1, ele tem ali a ventoinha, tem um comando 278, tem tuchos mecânicos, ou seja, o conjunto desse carro está muito legal. E o estado geral dele também, dá uma olhada aqui na pintura, pintura fantástica, sem dúvida, uma das coisas que mais chamam atenção. Outras coisas legais, rodas de 14 polegadas, outra coisa interessantíssima, tem esse modelo de 15, mas a 14, eu particularmente sabe que eu gosto de roda pequena eventualmente, então eu achei essa perfeita para o projeto. Está com o escape também, vocês viram o coletor ali, e para mim é essa traseira de Caravan, meus amigos, é sensacional, dá uma olhada, olha só. Isso aqui é fantástico, entrava criança, entrava aí atrás dos anos 80, na saída da escola, e levava a criançada toda. Claro, outro padrão de segurança, as coisas vão evoluindo, mas eu estou falando de lembranças, não de segurança. Olha só que legal esses vidros originais da GM também, vale salientar, e o estado geral desse carro, realmente fantástico. Olha, o que eu gostava muito dos Opalas, olha aí das Caravans, olha só o acabamento. Hoje em dia você pega carro, tudo plástico, não tem mais esse acabamento até em cima da porta. Outra coisa bacana, olha o interior, cara, olha isso, dá uma olhada nesse banco, nos bancos. Uma coisa também que eu acho fantástico do Opal e da Caravan, olha o fechamento, esse vai ter o barulhinho de som que tem que ter. Esse banco com encosto de cabeça, totalmente integrado, eu acho muito charmoso, muito charmoso mesmo. E o painel, né, outras coisas, olha esse painel, esse painel foi restaurado, ele me falou que é um cara que trabalha na Moca. Olha só que interessante o trabalho que foi feito, cara, vou até fazer no meu SS4. Olha só, contagiros, combustível, temperatura e o velocímetro. Tanto que aqui é o painel do SS também, que tinha contagiros, essa é uma Caravan Standard, originalmente. Detalhe aqui do rádio, aqui o Bola 13, só para dar aquele destaque combinando com o carro. E para fechar o volante do SS que a gente conhece bem também. Vou mandar agora para falar aí das impressões gerais a bordo dessa belíssima Caravan. Muito bem, hoje em primeira pessoa, porque o escapamento está localizado bem aqui atrás do banco, no banco do passageiro, está bem baixo. Então tem uma ressonância grande. Então se a gente usasse a câmera na lateral, como voltamos a fazer, ficaria complicado. Ah, delícia! Cara, olha o som. E é interessante o comando, vocês vão ver agora andando, né, esse comando 278, né, 278 graus. Ele tem um comportamento bem próprio e ele consegue ter um desempenho bacana e dá para andar na rua, digamos assim, com o carro. Está vendo, ó? Logicamente que ele pede giro, mas tem comandos que são complicados para andar na rua. Eu estava até com saudade de gravar com a primeira pessoa, né, porque é bacana, né, cara? Não, 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 está vendo, ó? Sensacional! É aquela matéria que você dirige e você vai só curtindo E uma coisa que eu gostei esteticamente desse carro Foi o conjuntinho com as 14 Cara, eu achei muito bacana porque Geralmente o pessoal usa 15 Que ela fica até bonita esteticamente nesses carros Da década de 70, claro Muito melhor que 17, por exemplo Mas a 14 é uma roda menor Você vê que mesmo assim, vocês vão ver que eventualmente Ele pega até um pouquinho na lateral Ele dá uma pegadinha de leve Na lateral da caixa de roda Olha lá, aquele senhor já ficou ali esperando Cara, mas é uma delícia, né? Acelerar um motor grande É o que eu costumo falar É o que a gente sempre fala aqui nas matérias, né? Olha aqui em terceira Como... Olha, eu vou passar na lombada em terceira Olha como ele anda, ó Tá reclamando Pô, acelera, acelera, acelera Enfim Ele perde um pouco de giro Mas uma coisa bacana Desse comando No 4.1 É que ele tem um funcionamento Muito suave, né? Você percebe que ele Ele até Pede giro, embaralha Mas dá pra você andar, né? Tem comandos que não dá pra andar na rua Logicamente, né? É tudo questão de proposta Como eu sempre digo, né? Você vai Andar Com o carro Com uma proposta De rua Você tem que botar um comando Com uma graduação Menor Que seja divertido Que seja legal Mas que ao mesmo tempo Também te dê essa Essa liberdade, né? Porque senão fica complicado pra dirigir Olha lá o comandão Reclamando Incrível, meus amigos Mas, ó A roda 14 Como eu falei, né? Eu botei primeira Nem precisava, né? A roda 14 Ela te dá um conforto bem maior Olha lá Tá vendo a pegadinha aí, né? Deu uma raspada Mas, de maneira geral O que eu gostei é isso, né? Ele é um carro macio de andar Talvez, eventualmente Se colocasse o escape saindo Até na traseira Diminuiria Essa questão do som Da ressonância interna Mas, assim É um carro pra passeio também Ele vai buscar os filhos na escola E uma coisa legal Eu acho que é essa relação De você já ensinar a criança Desde cedo, né? A curtir Essa paixão por carro antigo Eu acho que é É algo Muito legal E vai formando aí Novos Futuros colecionadores, né? Cara, mas, ó A S4.1 Tem um belo som Tá vendo, ó Quando você freia A carroceria dá uma Então, olha lá Recebeu um trabalho na suspensão Mas, quando você dá uma Uma aceleradinha Olha lá Quando você freia Ela baixa, né? E dá uma pegadinha Mas, é detalhe também É detalhe É que esse pneu Ele acaba sendo mais largo, né? Ele não é um pneu É... O ideal O ideal seria um pneu Um pouco mais fino Mas... Não tira o brilho do projeto Sem dúvida Ele é muito legal E outra coisa interessante Que ele tá usando Carburador 3Z Ou seja Ele não tá usando Um... Um... Um Weber E tal Como o pessoal Acaba usando E ficou legal, né? Ele falou justamente Por conta da... Olha só Como ela reclama aqui Aqui deu pra perceber, né? Ele não tá usando o Weber Como o pessoal Acaba usando nos preparados, né? Justamente por conta Ele falou Às vezes o carro Ele só fica parado Um tempinho Vai andar, né? E tá desregulado Então esse carburador Com 3Z Ele fica perfeito Aí pra proposta Pra ideia De passeio, né? Cara, fantástico Gostei muito Achei Projeto realmente legal E... E mais uma daquelas coisas Que a gente se diverte Dirigindo Ah, uma delícia Meus amigos Haha Delícia É isso aí Obrigado pela audiência Um grande abraço A todos E... Nos falamos Ah, vou ter que dar Mais uma voltinha Esse comando embaralhando É... Embaralhando é um convite, né? É um convite Mas... É isso aí Oh... Oi Maravilha 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 Meus amigos Coisa linda, né? Ronco é vida Maravilha Grande abraço A todos Nos vemos Fechando agora No normal Um abraço Pessoal Tchau, tchau Um abraço Um abraço Um abraço Legenda Adriana Zanotto